E na noite desta quinta-feira, a Orquestra Vila-Lobos festejou o seu aniversário de 24 anos com um concerto no Teatro Renascença. A orquestra é um projeto social que oferece conhecimento musical para jovens da Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre. Na Orquestra Vila-Lobos, o erudito encontra o popular. E jovens de comunidades carentes encontram a possibilidade de vivenciar a música e dar outro sentido às suas vidas. A música é um fator de transformação muito grande na vida dessas crianças e de todos nós, educadores, que atuamos na frente da Orquestra Vila-Lobos. Por ano, cerca de 800 alunos participam das oficinas de música. O projeto é mantido pela Prefeitura de Porto Alegre, com o apoio do governo federal, de empresas privadas e de organizações não governamentais. A Lini está se despedindo da orquestra. Ela entrou no projeto há nove anos. Começou tocando flauta doce e depois passou para o violoncelo. Ano passado, entrou na Faculdade de Música da URGS. Você acha que a sua vida seria muito diferente se você não tivesse ido lá há nove anos atrás e entrado nessa orquestra? De fato, seria. A cultura que eu tenho lá não é das melhores na Vila Mapa, mas a orquestra me influenciou para outro caminho. Te mostrou outro universo também. Isso. Que existe oportunidade lá fora, além daquilo que a gente tem ali. A CIDADE NO BRASIL